Um dia você vai lembrar de mim Pra que ao menos eu tentei Nunca com você soube um temporal Admitindo que eu errei Você jamais tentou dizer na hora Bem no calor da hora Tudo que sentiu por mim E quando você foi embora Jogando minha vida inteira fora Mesmo assim te quis pra mim Sem você eu não encontrarei o amor 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 Um dia você vai lembrar de mim Pra que ao menos eu tentei Nunca com você soube um temporal Admitindo que eu errei Eu juro que eu tentei Você agir de um jeito se conforta Como alguém que não se importa Com o que restou de mim Quando a luz se apaga Você chora Evitando aquela hora Que você desejou o fim Sem você eu não encontrarei o amor 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 Sem você eu não encontrarei o amor